O que é o Partido dos Trabalhadores em Campina Grande? O que é o Partido dos Trabalhadores em Campina Grande? O que é o Partido dos Trabalhadores em Campina Grande? O que é o Partido dos Trabalhadores em Campina Grande? O Partido dos Trabalhadores em Campina Grande? Ou seja, ela acha pouco provável a essa altura que o seu partido Podemos se incorpore a essa frente do movimento pró-campina e já no primeiro turno tenha uma candidatura única. Ou, dito de uma outra forma, Ana Cláudia acha que ela e a candidatura de Inácio Falcão a essa altura já são consideradas irreversíveis no processo eleitoral. Mas, quem está tocando esses entendimentos é o vereador Galego do Leite, presidente do Podemos na Paraíba, e ele falou como é que está, do ponto de vista formal, essa interlocução partidária na perspectiva do processo eleitoral de Campina Grande. Vamos conferir. Nosso grupo Podemos, aqui em Campina Grande, praticamente está montado há três anos. Desde as eleições de 2016, nós viemos articulando um grupo aqui, um pré-candidaturas a vereadores, a vereadora. Hoje o nosso grupo está fechado, tem a pré-candidatura da doutora Ana Cláudia Vital do Reigo à Prefeitura de Campina Grande. Temos a companhia também do colega vereador Bruno Faustino, que é a frente do PTB, está com o grupo também fechado. E essas articulações se deu no final de 2019, início de 2020, antes mesmo da pandemia. Nós já estávamos com o grupo todo praticamente fechado, com as articulações, fazendo reuniões, inclusive com a carta-programa para Campina Grande, para a nossa pré-candidata a prefeita, Ana Cláudia, dialogando com diversos segmentos, importantes partidos também aqui. E em relação aos partidos do Fórum Pro Campina, eu tenho acompanhado que, inclusive, outros partidos têm a intenção de lançar a candidatura majoritária. Nós respeitamos, até porque estamos no campo da oposição. Podemos caminhar na oposição, o PTB, dentre outras siglas. E no eventual segundo turno, haveremos de estar unidos no mesmo barco, na oposição, dessa atual gestão. Então, isso é unânime. Nós estamos no campo da oposição, respeitando, claro, aquilo que cada partido definiu internamente de lançar suas pré-candidaturas. Isso é normal, é democrático e, repito, o mais importante é que, no eventual segundo turno, haveremos de estar todos unidos na oposição em Campina Grande. Outro destaque hoje é que, em decisão tomada pelo Conselho Federal da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, foi cancelado o registro do Gilberto Carneiro. Ele que é ex-secretário de Administração do Estado, ex-procurador-geral do Estado, e que, já há alguns anos, respondia, em grau de recurso, a esse pedido de cassação do seu registro profissional. A sua carta, carteira da Ordem dos Advogados. Gilberto, só lembrando, ele é um dos envolvidos na Operação Calvário, essa ruidosa operação que apura denúncias de corrupção, envolvendo as gestões do ex-governador Ricardo Coutinho. Olha, outro fato surpreendente do governo Jair Bolsonaro. Já vou para o Noticiário Nacional, uma pincelada rápida. O ministro Di Cotelli, que havia sido indicado para parte da educação, houve aquela ruidosa divulgação de que ele teria falsificado o seu currículo, incluindo trechos que não correspondem à verdade. Ele se reuniu há poucos dias com o presidente Jair Bolsonaro, a questão foi dada como esclarecida, mas hoje, à tarde, subitamente, em função da repercussão, principalmente no mundo acadêmico, dessas denúncias envolvendo o professor Di Cotelli, ele resolveu anunciar que estava pedindo demissão de um cargo que sequer chegou a tomar posse, ou seja, o Ministério da Educação. Outro dilema que vive o governo é em relação ao auxílio emergencial. O governo, no primeiro momento, hesitou em acrescentar algumas parcelas, as três inicialmente anunciadas, depois admitiu acrescentar mais duas parcelas. Na última semana, o presidente Bolsonaro falou em três parcelas de forma regressiva, R$ 500,00 no primeiro mês, R$ 400,00 no segundo e R$ 300,00 no terceiro mês. Hoje, o governo já reformulou a sua proposta e está sinalizando que pretende não mais três parcelas, mas acrescentar mais duas e pôr R$ 600,00. A alegação do governo é que ele tem autonomia para autorizar a concessão de mais duas parcelas desse auxílio emergencial. E se for colocar uma terceira parcela, em função do que foi aprovado como liberação orçamentária para esse auxílio emergencial, ele teria que ter uma nova tramitação, que se submetesse a uma nova tramitação no Congresso Nacional, algo que poderia ser mais desgastante. Portanto, a fotografia do momento é que o governo quer dar duas parcelas apenas de R$ 600,00, aguardar e conferir. Boa noite para você e até amanhã.